Então pessoal, sejam bem-vindos ao canal ThePlayerGod O canal que vai ser do canal de Fortnite Eu sei que esse canal já foi canal de várias coisas Foi com o CSGO, vários tipos de conteúdo Mas agora finalmente chegamos em um tipo de conteúdo específico Que eu vou tentar levar a sério, Fortnite Vamos levar esse conteúdo a frente Sempre postando vídeos de dicas e gameplays Toda semana vai ter vídeo com termineios E vou até mudar o banner do canal Então, pra abrir o canal de Fortnite Eu vou deixar agora pra vocês um vídeo Que eu e o TheKing Eu vou deixar o caldo aí na descrição Cobrimos a cratera empoeirada Ok? Fiquem com o vídeo Sejam bem-vindos ao canal 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal